Canal Duplo Invitando apresenta Especial Campeões Estaduais 2021 Ei, lasqueira! E as finais dos estaduais, Chico? E tua companhia estadual? É melhor do que pegar um ônibus errado! Começando pelo Alagoano, CRB e CSA Primeiro jogo foi 0 a 0 E se desse outro empate era pênalti E o CSA faz 1 a 0 de moleira Quem foi, João? Sei não! Aí já no segundo tempo, ataque do CRB Cruzamento na área e gol de moleira também E o jogo foi pros pênaltis, Chico? É bom demais ver pênaltis, João! CRB faz, CSA também Aí o infeliz do CRB foi pra bola e... Ei, lasqueira! Aí o CSA podendo aproveitar... Se lascou Aí o outro disse Eu quero brincar também! Aí veio esse outro infeliz E botou o CSA em vantagem Aí continuaram fazendo o deverzinho de casa Só na categoria Se o carequinha fizesse, era campeão E até que enfim termina CSA campeão alagoano 2021 Ei, fuleiragem! Agora o amazonense Manaus e São Raimundo Primeiro jogo foi 2 a 1 pro São Raimundo Mas uma vitória simples Dava o título pro Manaus Que mandou essa Mas o goleirão como um bode Pulou bonito Mas foi o São Raimundo que abriu o placar, João 1 a 0 Mas também logo depois Veio o empate do Manaus O goleiro tira mal E Gabriel arregaça pra dentro 1 a 1 Agora se liga nesse golaço, Chico Aí é, Guajão Vai concorrer ao gol Iscas Marca não! Com certeza Tiago amazonense O nome do miserável Mas o Manaus Empatou de novo 2 a 2 E virou com Márcio Passos Goleirão ficou mais vendido Que chiclete de tutti-frutti Manaus campeão amazonense 2021 Eita, vão comer peixe até umas horas Agora é campeonato baiano, VU E vocês pensam que deu bavi? Foi nada Bahia de Feira e Atlético Primeiro jogo foi 2 a 2 E no segundo Bahia de Feira abriu o placar Com um gol contra de bunda, João Como é que o Caba consegue fazer isso? E agora o Atlético fez um gol certo Olha esse lance, João Bola na mão é pênalti E veio a virada 2 a 1 Esse resultado já dava o título pro Atlético Nesse lance o Caba deu uma torada Nas canelas do outro O juiz tinha dado só amarelo Mas o VAR chamou ele pra ver Ele deu fé vermelho E mesmo com infeliz a menos Ainda fizeram outro, João Os bichos estavam dando nada O Bahia de Feira diminui pra 3 a 2 Mas não tem jeito Atlético de Alagoinhas Campeão baiano 2021 Agora vão tudo tomar um banho Deitar numa rede Tomando água de coco Né, painho? Agora vamos pro Brasiliense Esse foi o jogo único, João Quem ganhasse, ganhava Foi entre Brasiliense e Ceilândia Brasiliense ficou só pressionando Ceilândia No escanteio mandaram na titela do jogador E o Brasiliense faz o único gol do jogo O Ceilândia até empatou Mas o jogador tava mais na frente que galo Em testa de menino danado Brasiliense campeão Brasiliense 2021 Quem nasce lá é o que, João? Deve ser Brasiliense Ah, tá Campeonato Capixaba Rio Branco e Real Noroeste Primeiro jogo foi 1 a 1 E o novo empate era pênaltis Rio Branco faz 1 a 0 E a família em casa aglomerada Assistindo o jogo Pense em uma família grande, Chico Olha esse lance Real no ataque Cruzou E o Enfiteto faz contra E lá iá Bora pros pênaltis Rio Branco fez Real fez isso Vermelho fez Branco fez Até que o Bádio Brasileiro entrou em cena É Tetra! Aí continuaram fazendo 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 Junto Me acorda daqui a pouco Bora, Chico Tem que trabalhar Ah, e quando achavam que ninguém mais ia perder Mentira, isso também fez Aí continuou 6 a 6 7 a 6 Ave Maria Vão ficar nessa resenha, é? Até que o Rio Branco E o Real dessa vez Não desperdiçou E é campeão do Capixabão 2021 Agora é o Cearense, Chico E foi jogo único Mas o Leão jogava pelo empate O Vozão quase conseguiu achar um pênalti Mas o Vá viu que não foi nada Nessas horas o torcedor fica mais agoniado que cachorro dentro de barco Mas o jogo foi bom Teve ataque de um lado Ataque do outro Mas o Leão segurou o empate E é campeão cearense 2021 Eita, chupa essa manga, vovô Campeonato Goiano Vila Nova e Grêmio Anápolis Primeiro jogo foi 1 a 1 O Grêmio começa na frente O jogador dando a titela de cabeça na bola E faz 1 a 0 Mas o Vila Nova chegou o empate Tentou uma vez e nada Mas na segunda, bola na rede Empata o jogo E vamos pra onde, João? Pênaltis No início foram fazendo Até que esse infeliz enfeitou Frescou Perturbou E... Depois dessa lezeira Ninguém mais perdeu Tudo mandando pro fundo da rede Direitinho 3 a 3 4 a 3 Só que o Vila já tinha perdido 1 Então se o Grêmio fizesse esse Já era Grêmio Anápolis Campeão do Goianão 2021 E vamos girando agora no Maranhense Com Motoclube e Sampaio Corrêa Já tô ficando tonto Sampaio já tinha ganho o primeiro jogo Por 1 a 0 E abre o placar Olha esse lance Pênalti pro Sampaio Eles não desperdiçaram E faz 2 a 0 E o time tava danado, João E fizeram o terceiro Motoclube tava mais amassado Que chiclete sem gosto Diminuiu, mas foi tarde demais Sampaio Corrêa Campeão Maranhense 2021 Agora é o campeonato do Mato Grosso Um bandido Primeiro jogo foi 2 a 1 Cuiabá E no segundo O operário abre o placar Mas o Cuiabá tá numa fase arretada E empatou o jogo Garantindo o título De campeão Mato Grosso Em 2021 Eita festa moada Agora vamos pro Pará Paissandu e Tunaluso Primeiro jogo foi 4 a 2 pro Tunaluso Tava com o campeonato na mão Mas futebol é assim Quem não faz Leva nos coro Mas o danado é que foi o Tunaluso Que abriu o placar Complicando ainda mais pro Paissandu Mas o Papão é danado E empatou E continua em cima Mas o goleirão como um bode Salvou Até que veio a virada 2 a 1 E o Papão acreditando até o fim Tunaluso já tava mais desorientado Que morango em vinagrete E faz uma lambança 3 a 1 Paissandu E o quarto veio logo Chico E o que parecia impossível Pois é João 4 a 1 E o Paissandu é campeão paraense 2021 Vamos escutar Calypso até amanhã de manhã Eita campeonato pernambucano Timbu e Leão Primeiro jogo foi 1 a 1 Se empatasse era pênaltis E olha a besteira que o zagueiro do esporte fez Entregou a tapioca de carne de sol na nata Pra que exabriu o placar Mas o Leão empata Levando a decisão pros pênaltis Começaram bem nas cobranças Todo mundo fazendo o dever de casa É senão o treinador arranca os negócios no vestiário Até que vem essa figura que eu não sei o nome E faz isso João O filho da peste Se ele perde o título por conta disso Ave Maria Mas a sorte dele sabe o que foi? O goleiro se adiantou pra defender E o juiz mandou voltar Ai feliz de sorte Ai ele bateu de novo e quase perde Ai veio Marquinhos do Leão e mandou essa Ai lascou Ó quem veio pra bola Que exa E ele não perdoa Náutico campeão pernambucano em cima do esporte A última vez que isso aconteceu Titanic ainda tava entre nós Agora vamos pro Piauiense Fluminense e Autos Primeiro jogo foi 2x1 pro Autos Mas mesmo assim vieram pra cima do Fluminense Sem dó nem piedade E foi só bola na rede Foi mesmo João 3x0 na moleira E festa pro Autos Campeão Piauiense 2021 Agora o Sergipano Arrocha o nó Lagarto e Sergipe Primeiro jogo Sergipe deu 3x1 E o Lagarto tinha que fazer quase um milagre Até que fizeram o primeiro Mas foi só esse mesmo E a lagartixa correu pelas paredes E deixou a festa pro Sergipe Que faturou o caneco de 2021 Eu só me lembro da mentira que você contou Galopando no cavalo de Itaperuá até Sergipe Ah não sei João Só sei que foi assim E agora o Mineiro Primeiro jogo foi 0x0 Mas o América tinha que marcar Porque o Galo jogava pelo empate Mas foi o Galo que quase fez Mas o goleirão como um bode Salvou os couro duas vezes Mas isso foi o pior João Desperde só a chance do título Nesse pênalti perdido E o Galo é campeão mineiro 2021 Só porque a gente tava doido pra frescar com o Hulk Não deu né Eita agora é o Gaúcho Primeiro jogo foi 2x1 pro Grêmio na casa do Inter E bastava o empate E começaram na frente Xicó Complicando a vida dos colorados Se aproveitam de minha nobreza Mas o Chapolin não desiste e empata o jogo Mas tinha que fazer mais um e não deu tempo Grêmio campeão gaúcho 2021 E pegue festa Agora vamos pro carioca João Que negócio foi quente Vamos jogar bola Esquece o poca Mas se for campeão tem que comemorar Comemore em casa É e as broncas deu certo Flamengo sofre um pênalti E quem vai pra bola Claro sempre ele Gabi Poker Faz 1x0 o Flá Depois ele de novo O Frechado tá danado Xicó Aí nesse lance Pênalti pro Flú O Vá ainda chamou o juiz Mas ele confirmou Na bola Fred Filma Diminuiu pro Flú Mas os urubus tão desembestado Feito bebo descendo montanha E faz 3x1 E faturou o cariocão 2021 Agora é a vez do Paulistão São Paulo e Palmeira Primeiro jogo foi 0x0 É e o São Paulo tava com sangue no olho E fez 1x0 com a ajuda de Felipe Melo A bola bateu na banda direita Da banda dele E entrou Ê Felipe Melo Tricolor chegou de novo Com mais um sucesso da dupla Zezé de Camargo Toca pra Luciano Fazer 2x0 É o amor Festa do Tricolor Depois de não sei quantos anos E o porco amargou Trivice No início da temporada Mas ainda tem campeonato rolando João Mas aí a galera vai decidir Se vocês quiserem Que a gente fresque Com os outros campeonatos Que ainda não acabaram Dê like nesse vídeo E comente aí embaixo E vocês estão ansiosos Pra final da Champions? Então já assiste essa prévia No canal 0x0 E se inscreve lá